Hoje você vai aprender como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Uma transformação extremamente importante em todas as provas que você for fazer e aparecer mecânica. Direto eles pedem isso. Então, quero transformar metro por segundo para quilômetro por hora, a dica é simples. Multiplica por 3,6. Quero voltar quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Tá aqui o exemplo, 10 metros por segundo em quilômetro por hora fica 36. 36 quilômetros por hora em metros por segundo fica 10. Fechou? Então, multiplica para ir, divide para voltar. Mas quer saber a explicação do porquê do 3,6? Vamos lá, transforme 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vou pegar aqui, 72 quilômetros e vou transformar para metros por segundo. Aí você tem que lembrar, 72 quilômetros, o K, o K nas redes sociais. Você tem K seguidores, 10 K seguidores, são 10 mil, o K é mil. Então, são 72 mil metros. E uma hora são quantos segundos? Uma hora são 3.600 segundos. Por isso fica 72 quilômetros por hora, são 72 mil metros, dividido por 3.600 segundos. Olha a simplificação aqui, zerinho com zerinho, zerinho com zerinho, 720 dividido por 36. Mas eu vou fazer só mais uma simplificação para você ver de onde vem o 3,6. Então, vou simplificar mais um zero, só que aqui embaixo eu tenho que pôr uma vírgula. Então, se eu quero transformar 72 quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Tá aí explicado, e agora você já sabe como transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Não esqueça de assistir todo o nosso conteúdo na plataforma. Muito obrigado e bora estudar! E agora você já sabe como transformar quilômetro por 3,6. E agora você já sabe como transformar quilômetro por 3,6. E agora você já sabe como transformar quilômetro por 3,6. Obrigado.